E a Fundação Otacílio Gama comemorou os festejos juninos com muita animação. Veja como foi. Dessa vez as bailarinas da Fundação Otacílio Gama se vestiram de matutas para comemorar o São João com muita alegria. O presidente de honra da Fundação falou sobre a satisfação em poder proporcionar um momento como este para as crianças e suas famílias. A gente tem a resposta nos sorrisos dela. Sorrisos bonitos, limpos, transparentes, com esperança. E é a importância de você ter essas crianças acreditando nelas mesmas. Porque se a gente acredita de verdade nos nossos sonhos e a gente sabe que tem potencial para realizá-los, as coisas acontecem. E esse é o papel da Fundação Otacílio Gama. Para a gente é bastante importante. É o nosso 16º ano que a gente tenta a cada ano fazer essa comemoração para juntar os pais e todas as modalidades. E esse ano com essa possibilidade maior que é a questão da Copa do Mundo. Então a gente tentou fazer uma homenagem também à Copa do Mundo e ao São João, que é uma tradição da gente do Nordeste e principalmente do povo paraibano. Além de festejar o São João, as meninas também aproveitaram o momento para homenagear a seleção brasileira de futebol. Entre coreografias e sorrisos, elas disseram o que acham da escolinha de balé. Eu sinto mais leve quando eu faço balé. O balé é muito bom. Foi muito bonita, né? A decoração, a festa, a música, o ritmo, né? Eu amei muito esse balé. Porque eu gosto de ficar nesse balé mesmo. É muito bom. Eu gosto muito do São João. Gostei muito da festa. Até demais. Tem muito. Os pais e responsáveis que prestigiaram a festa não esconderam a emoção. Eles reconhecem a importância dessa oportunidade que é dada às crianças da fundação. O que você achou da apresentação das meninas? Eu achei linda, porque minha filha, né? É linda. Eu acho que a apresentação foi uma coisa muito bonita, assim, muito importante. E a fundação, assim, é uma coisa importante para as crianças carentes, né? É um meio, assim, de esporte para as crianças não virem se envolver com outras coisas. Eu acho muito importante a atitude do pessoal da fundação. Tá? De parabéns. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti